Após meses e meses de espera, os mercados globais foram unânimes no acolhimento à decisão da Reserva Federal Americana. A tão aguardada subida da taxa de juros de referência dos Estados Unidos isou os principais índices ao longo do dia. Paris subiu quase 2,5%, Londres um pouco mais modesta, 1,5%, Lisboa transacionou mesmo acima dos 2%, mas o destaque foi sem dúvida para Frankfurt, que atingiu os 3,2%. David Cole, do Banco Suíço de Julius Baer, aponta que as reações são muito positivas porque era a decisão esperada. Os mercados financeiros gostam quando as expectativas são cumpridas. Aliás, a gestão destas expectativas foi excelente rumo a uma subida que é muito suave. O sinal de confiança que a Fed enviou ao mundo fortalece naturalmente o dólar e deverá justificar a depreciação de outras divisas, nomeadamente as asiáticas, para manter a competitividade.